Os funcionários dos Correios ameaçam uma greve. Quem tem as informações é o repórter Alan Medeiros, de Curitiba. O Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná rejeitou a proposta oferecida pela empresa com relação ao reajuste salarial 2014 e 2015. E sobre esse assunto eu converso agora com o Marcos Rogério, secretário-geral do Sindicato no Paraná. Qual foi a proposta oferecida pela empresa aos trabalhadores? A empresa tem apresentado apenas o índice da inflação, que é 6,5%. E o sindicato é contra esse reajuste, que é um reajuste maior. Quais os outros benefícios que o sindicato pleiteia? Então, pleiteamos um aumento linear de R$ 300 para todos os trabalhadores dos Correios, bem como também um índice inflacionário que chega em torno a 20% das perdas salariais, que nós tivemos já desde 1994 para cá, e também um reajuste em torno de 15%. Quais são os próximos passos agora? A negociação continua na próxima semana? Ela continua, mas semana que vem, dia 10, vai ter assembleia em todo o estado do Paraná para decidir se a categoria realmente vai aceitar apenas o índice da inflação. Coisas que o pessoal tem entrado em contato com a gente, dizendo que nós vamos ter que rechaçar e não aceitar essa proposta da empresa. Há possibilidade de os trabalhadores entrarem em greve? Grande possibilidade. Os nossos direitos estão sendo atacados, a privatização dos Correios está entrando aí, privatizaram já a nossa saúde e agora estão querendo dar uma migalha para os trabalhadores. Então, isso é coisa que nós não vamos aceitar. Haveria uma data para isso já, Marcos? Dia 17 de setembro, isso a nível nacional, está marcado a assembleia para decretar a greve em geral, aqui nos Correios. Obrigado pelas informações. De Curitiba, Alan Medeiros para o Jornal Tarobá.